Cultura, culinária e belezas naturais são os atributos brasileiros que mais chamam a atenção do turista norte-americano. A conclusão é de uma pesquisa da Embratur e a ideia é divulgar ainda mais o Brasil lá fora. Ela decidiu incluir o Brasil no roteiro de viagem para estudos. Vai passar cinco semanas por aqui. Andrea veio de Boston, nos Estados Unidos, por meio de intercâmbio. Está adorando as pessoas, a comida. Diz que pretende voltar ao Brasil porque quer aprender melhor o português e se arrisca em algumas palavras. Oi e tchau. Eu não falo português. Obrigada. No ano passado, 5 milhões e 400 mil turistas desembarcaram por aqui. Muitos vieram atraídos pelas belezas naturais do país. Outros para conhecer a cultura e a gastronomia. Pesquisa realizada pela Embratur nos Estados Unidos, segundo o mercado de onde mais vêm turistas para o Brasil, comprova que o eixo Rio-São Paulo é o destino mais conhecido do norte-americano. E que o país tem uma barreira a vencer, fazer com que outras rotas sejam descobertas por esses turistas. Ao mesmo tempo que é possível aproveitar uma beleza natural para ecoturismo, você tem bons museus, bons shows. Então nós procuramos apresentar exatamente essa noção de um Brasil diversificado e por isso capaz de, numa viagem só, atender vários interesses do público emissivo, no caso do público dos Estados Unidos. Ainda de acordo com a pesquisa da Embratur, 80% dos norte-americanos disseram que o Brasil tem as mais lindas florestas do mundo. Quase a metade desconhecem outros destinos a não ser as praias. 77% afirmaram que aqui é um bom destino para a prática de esportes de aventura. Porém, não souberam apontar o local. Mela é de Nova Iorque e está no Brasil também para estudar. Diz que está se encantando pelo país e que, definitivamente, os americanos deveriam conhecer mais o Brasil. A Embratur pretende traçar um plano de divulgação para promover o país no exterior e vai aproveitar os mega-eventos previstos, a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Aproveitar a grande oportunidade que nós teremos ao sediar a Copa e as Olimpíadas para aprofundar o conhecimento do mercado norte-americano sobre a diversidade, a grandeza do Brasil, sobre a sua aptidão para atender diferentes públicos e, com isso, se tornar uma potência no mercado turístico internacional. A pesquisa da Embratur ouviu 1.045 pessoas de todas as regiões dos Estados Unidos entre os dias 16 e 23 de julho desse ano.